RCP Notícias 13 horas em Cabo Verde, vamos às notícias a esta hora, iniciamos conhecendo os títulos. Porta-voz do Conselho Regional do MPD num fogo, Filipe Santos, já critica a gestão de obras da recém-inaugurada Escola Básica da Ribeira Ilhéu, qualificando-a como desastrosa e potencialmente corrupta por parte da Câmara Municipal dos Mosteiros. Cabo Verde registra algumas precipitações e, de acordo com previsões meteorológicas, é possível que ocorram mais chuvas nas próximas horas. Não houve registros de ocorrências, mas o Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros chama a atenção para os procedimentos a seguir. Atleta David Pina, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos França-Paris 2024, diz que quer continuar a inspirar pessoas com a sua caminhada e de persistência. O atleta esteve hoje na Unicef e diz-se confiante que o Estado lhe vai proporcionar condições para continuar a treinar e a representar Cabo Verde. Corpo de Bombeiros de São Vicente dá parabéns ao público que esteve no Festival da Bia das Gatas, que terminou nesta madrugada com a atuação do músico LG Batskila, que até este momento o balanço é positivo. A Agência Internacional da Energia Atómica alerta para a deterioração da segurança da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, sob ocupação russa desde 2022. Conhecemos os títulos, vamos ao desenvolvimento de estas e outras notícias com o jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Ora, viva boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui nas antenas da sua Rádio de Cabo Verde. O portavoz do Conselho Regional do MPD na Ilha do Fogo, o Filipe Santos, criticou duramente a gestão das obras da recém-inaugurada Escola Básica de Ribeira Ilhéu, qualificando-a como desastrosa e potencialmente corrupta por parte da Câmara Municipal dos Mosteiros. Para Filipe Santos, a gestão da obra levanta graves suspeitas de corrupção e tornou-se num símbolo de má gestão e falta de transparência. Mais detalhes na reportagem com o Elgio Andrade. O portavoz do Conselho Regional do Movimento para a Democracia em PD na Ilha do Fogo, Filipe Santos, convocou hoje uma conferência de imprensa para abordar a gestão das obras de reconstrução da recém-inaugurada Escola de Ribeira Ilhéu, localizada nos Mosteiros. Durante a conferência, Santos criticou duramente a gestão das obras, qualificando-a como desastrosa e potencialmente corrupta por parte da Câmara Municipal dos Mosteiros. Segundo o responsável do MPD no Fogo, o projeto que deveria servir como um símbolo de investimento na educação das crianças tornou-se-a um símbolo de má gestão e falta de transparência, levantando sérias suspeitas de corrupção. Inicialmente, o projeto foi orçado em 18.875 contos, sendo financiado por uma colaboração tripartida entre os imigrantes de Ribeira Ilhéu, 12.200 contos, o governo Cabo Ver, através do Ministério da Educação, 4.700 contos, e a Câmara Municipal dos Mosteiros, 7.2 mil contos. Posteriormente, a ONG Luchamburguesa Bittenberg-Left assumiu o financiamento da obra em 80%, ficando a Câmara Municipal responsável pelos restantes de 20%, ou seja, 15.100 contos da Bittenberg-Left e 3.775 contos da Câmara Municipal dos Mosteiros. Contudo, para espanto de todos, o custo final da obra disparou para escandalosos 43 mil contos. Estamos a falar de milhões de escudos que desapareceram nas mãos de uma administração que já provou, por diversas vezes, ser incompetente e irresponsável na gestão dos recursos públicos. Felipe Santos destacou que a Câmara Municipal dos Mosteiros deve fornecer uma resposta clara e imediata à população e ressaltou que não é aceitável que projetos essenciais para o desenvolvimento do Conselho sejam tratados com desleixo e responsabilidade. O deputado nacional pelo Círculo do Fogo também afirmou que a autarquia traiu a confiança dos envolvidos no projeto, ou seja, a ONG Luchamburguesa Bittenberg-Left e os imigrantes. Além disso, Santos exige que a Câmara Municipal dos Mosteiros apresente, sem demorar, as seguintes informações e documentações. Cópia do protocolo assinado entre a Câmara Municipal dos Mosteiros, os imigrantes de Ribeleu e o Ministério da Educação, comprovativos das transferências financeiras realizadas pelos imigrantes e pelo Ministério da Educação, cópia do contrato de empreitada, faturas da empresa relativas à execução da obra, relatórios de execução física da obra, bem como relatório final de execução financeira, cópia do acordo de financiamento celebrado com a ONG Bittenberg-Left, justificativos dos pagamentos ao empreiteiro efetuados com recursos provenientes do financiamento da ONG. Esses pedidos foram feitos com o conhecimento da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas ARAP, do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral das Finanças, de acordo com Filipe Santos. Cabo Verde registrou ontem algumas precipitações e, de acordo com previsões meteorológicas, é possível que ocorram mais chuvas nas próximas horas. Não houve registros de ocorrências, mas o Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Major Domingos Tavares, lembra às pessoas os procedimentos a seguir. Garantir a construção dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criam obstáculos ao livre escoamento das águas. Também a garantir uma adequada fixação de estruturas sólidas, ou seja, nós sabemos que, ultimamente, está-se a colocar muitas chapas de cobertura. É importante que essas chapas sejam extremamente bem fixadas para evitarem que, com o vento, possa ser arrastado, assim como também andaimes, placares ou outras estruturas que podem estar suspensas. Devemos também ter cuidado na circulação e permanência junto das áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade da queda de ramos ou árvores, em virtude de ventos mais fortes, nesse caso. Também devemos ter especial cuidado na circulação junto às zonas ribeirinhas, historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nesses locais. Também os condutores devem adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias. E ter atenção em onde devemos atravessar as zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para borracos ou movimentos ou caixas de esgotes abertos. Outra recomendação, não menos importante, acrescente a Domingos Tavares, prende-se com a necessidade de as pessoas estarem atentas às informações do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica e aos alertas de proteção civil. Todos os anos, por esta altura, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros envia a diretivas às câmaras municipais uma espécie de guia que sirva de base à elaboração de planos municipais de prevenção para as épocas das chuvas. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica, este ano, as precipitações poderão ser normais ou acima da média, com ocorrências de tempestades, previsão que levou a proteção civil a elaborar um plano para poder responder às possíveis situações de emergência. E numa altura em que vários camponeses se encontram a realizar mais uma sementeira com a queda da chuva neste final de semana, o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente de Santa Catarina de Santiago garante-se toque de sementes capaz de satisfazer as necessidades dos camponeses que se encontram a realizar mais uma faina agrícola, não obstante todos a lamentar a invasão de macacos e também de galinhas de mato nas suas propriedades agrícolas, como nos informa o Domingos Sanches. Os camponeses do interior de Santiago encontram-se mais uma vez nas várias propriedades agrícolas nas cemanteiras, devido à fraca ocorrência de chuva. Nas zonas do litoral, praticamente, várias parcelas estão sem o desenvolvimento da cultura do milho devido à invasão de macacos e de galinhas de mato. Nas zonas altas, a situação é favorável por causa das precipitações que se fazem sentir. Com a chuva desta semana, não obstante, as fracas expectativas, homens e mulheres encontram-se em plena faina agrícola. Setor da agricultura a enfrentar diversos desafios em Santiago Norte, não obstante ser uma das áreas importantes da economia do país. Com a queda da chuva desta semana, os camponeses que viram as suas variedades agrícolas a perder encontram-se mais uma vez nas suas parcelas agrícolas. Uma das preocupações se refere à falta de sementes. O delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente de Santa Catarina declara. Nós, a nível de estoque de sementes, desde o mês de julho, e está disponível em mediações de Santa Catarina, para vender o semento, pois há até um processo que é através de... E, por exemplo, o que é que tem ali, o suco é que tem ali, o suco é que está ali, o suco é que está nas casas comerciais. Aquela quantidade que não tem muita acredita de satisfação, mesmo que nesse momento o Boca consiga vender o touro, então tem disponibilidade a nível de casas comerciais que está disponível para vender. Então, acredita, mas não tem tudo condições de criar o país. Gracilino Cimedo, deste espetante, em relação ao novo período agrícola, pois, pelo menos, assegura que todas as localidades de Santa Catarina receberam uma chuva capaz de fazer germinar o milho nas zonas de fraca ocorrência da chuva. Há informações que não tem nesse momento, e de chuva natura, apesar de outros técnicos de ação de terreno, terricólicas e informações. A nível de praga, bom, se você repara, eu gosto que o semento comece a acampar em agrícola praticamente. Pode parecer algum caso de lagarto de cartucho, mas nem tanto. E já fazer o tratamento. Começamos entre Picos de Aras e na Lebron. E agricultores, bem, e não bem, já fazer o tratamento. A nossa reportagem tem informações que também as outras delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente do Interior de Santiago garantem o estoque de sementes e pedem que os camponeses que estão sem o produto que comuniquem as várias estruturas do Ministério da Agricultura e Ambiente a fim de obter o produto. 13 horas e 12 minutos é o Jornal da Tarde, aqui nas antenas da sua Rádio de Cabo Verde, edição para esta segunda-feira, hoje 19 de agosto. Vamos agora falar um pouco de alguns eventos culturais, os festivais que vão acontecendo em Cabo Verde, Festival de Música da Baía das Gatas, 40 anos da criação deste certame musical e de convívio que terminou nesta madrugada. Foram quatro dias de Festival de Música. Começou na quarta-feira, melhor dizendo, na quinta-feira e terminou nesta madrugada da segunda-feira. É tempo de balanço. As autoridades, pouco e pouco, vão fazendo balanços para a Rádio de Cabo Verde em relação ao festival. É o caso do Corpo de Bombeiros de São Vicente, que dá parabéns ao público que esteve no Festival da Baía das Gatas, que terminou nesta madrugada com a atuação do músico LG Batskila. O balanço conforme o comandante dos Bombeiros de São Vicente, Amílcar Ganeto, a entrevista a instantes à Rádio de Cabo Verde, é, até este momento, positivo. Excelente. Não há nada a ver. Em relação à estrada, excelente. Houve algumas ocorrências, algum deslocar de ambulância, sim, para banco de urgência, mas acredito, e também, nem menos verdade, no número mais reduzido em relação aos anos anteriores. Mesmo apesar de ser quatro dias da festival. Exatamente. Por isso, quando a segunda volta a aflizar, a ex-permanizar toda a população que esteve envolvido neste grande evento. Aqui há situações que já é praticamente esperado, e muitas vezes este bem de desgaste. Este bem de desgaste, há algum queda, entre outro tipo de situações que podem ocorrer na linha de desgaste, mas é muito positivo. Em deslocações foi menos, claramente que carga, quatro dias e mais carga foi menos. A carga horária para várias instituições envolvidas, incluindo a própria Rádio de Cabo Verde, a RTC no seu todo, foi grande desde quinta-feira, mas antes, na quarta, a montagem para transmissão aqui na sua RCV, e apesar de todo o trabalho feito, o balanço é até agora positivo. A Polícia Nacional promete falar também à imprensa nas próximas horas, para fazer aqui o apanhado e todos os detalhes sobre o Festival de Música da Baía das Gatas. As autoridades contactadas pela equipa da Rádio de Cabo Verde consideram que, em termos de ordem pública e trânsito, a satisfação é enorme até agora, tendo em conta a forma como o público esteve presente e o comportamento de todos no Festival, salvaguardando um outro problema que terá ocorrido e que teve o devido acompanhamento das autoridades de segurança e não só. E a Praia de Bochona, na Vila da Calieta, Ilha do Maio, foi palco no último fim de semana da sexta edição do Festival de Moreia, organizado pela Associação de Pescadores e Peixeiras do Vindos do Norte, um evento que já é considerado de tradicional e que a organização promete dar continuidade e apostando sempre na inovação. Do Maio, José Carlos Varela. O Festival de Moreia, que já vem na sua sexta edição, é um evento que tem como propósito a valorização dos produtos do mar e dar uma oportunidade à classe pescatória de estar em evidência. Outro sim proporcionar aos operadores económicos a oportunidade de expor os seus produtos e potencializar a Praia de Baixona como lugar de atração turística. Durante dois dias, centenas de pessoas de praticamente todos os povoados da ilha estiveram na Vila da Calieta, num ambiente descontraído e acompanhado de chuviscos que, pelo segundo ano consecutivo, condicionou um pouco o evento. O senhor já sabe, são bons ambientes aqui, são bruxos, mas o senhor já sabe? Não, eu não vou comer. Ah, um comer, mas o senhor já sabe. Ah, o senhor já sabe. É a primeira vez, o senhor já está espetacular. Ele é uma coisa de apoio, ele é uma escultura, não tem que ter a bala de sempre para frente, mas espera uma coisa de sempre, que é cada vez mais melhor. Bom, por acaso, para mim, o festival de espetáculo, graças a Deus, tem um tempo muito bonito, o sarabáso de que a chuva, então como é que ele morreia, também foi bonito, um gosto de chou, então é aqui, todo ano, continua a mesma coisa, e sempre é muito, graças a Deus, cem por cento. Ya, sou um bom exercício de ninguém hoje, progresso está piso, dá que, para, para todo ano ficar, morres, mas dá muita piso. Ah, da chapa, morreia, estava muito mais melhor, se tivesse um bocadinho, as organizações, e também, se calhar, se tivesse, Alguns artistas, poderia ser mesmo artistas locais mesmo ali. Sabendo que nós somos uma zona que tem tantos artistas, que ali tem bons artistas ali, para poder organizar com o pessoal ali, acho que terá mais, terá tornado o festival um bocadinho mais interessante. Mas o mais importante é estar ali, estar divertido, que é o que é conviver com pessoas, tem pessoas que odoram com eles, ou estão ali. Do mundo geral, morrer também, ontem estavam bons morrer, bons cervejinhos. A organização faz um balanço positivo do Sertam, apesar de alguns constrangimentos provocados pela chuva. Por acaso, ano passado não muda, mas parece que a pessoa foi um pouco persistente, não mantém-o, mas próximo ano não está mudando. Involvência de pessoas, eu acho que a pessoa venceu. Por acaso, a pessoa exame venceu por causa de aquele finalista de futebol de areia, então ele te machu pessoas de mãe inteira. A sexta edição do festival de Morelli, já é uma tradição, já é uma tradição. E é para continuar? É para continuar, e é uma tradição mãeense, e até em particular. Já é que acaba mais. O público pediu mais artistas, segundo a palavra. Para o ano que vem, os promotores prometem mais, continuando sempre a apostar. na inovação. Atleta David Pina, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024, diz que quer continuar a inspirar pessoas com a sua caminhada de persistência e determinação de olhos postos na meta. David Pina, acompanhado do seu treinador, esteve de visita à Universidade de Cabo Verde para partilhar a sua história. O atleta está confiante em como o Estado de Cabo Verde lhe vai proporcionar condições, já tendo em vista continuar a treinar e a representar Cabo Verde em competições de boxe Edneia Barros. David Pina diz que sente orgulho de ser cabo-verdiano e ver o seu trabalho reconhecido. O medalha de bronze admite que nem sempre é fácil conciliar a sua lida profissional com os estudos, mas afirma que com muita determinação tem sido possível. Esta vinda na cidade é para inspirar os jovens, principalmente os meus colegas aqui do curso, porque eu durante o meu percurso não parei de estudar, só agora a ir para Portugal que eu não consegui conciliar bem o treino e os estudos porque o ritmo ali é mais elevado. Mas espero com esse resultado mostrar aqui a persistência, a determinação, o esforço, tudo vale a pena, mesmo passando por momentos difíceis e no final sorrismo sempre. A nível académico eu penso vir terminar os meus estudos, mesmo logo nesse início de ano letivo, já tinha falado com o meu orientador muito antes de agora. A nível profissional, de boxe, eu estou à espera de melhores condições para continuar e isso já está a ser tratado, eu acredito que daqui a alguns meses vou ter resposta do Estado e de potenciadores para poder continuar a representar Cabo Verde. Temos a primeira medalha olímpica da história, eu acredito que isto seja uma motivação para trabalharmos juntos e melhorar a nossa prestação. A distinção com a medalha de bronze, a primeira olímpica para Cabo Verde, abre novo horizonte para David de Pina com o surgimento de algumas propostas. As propostas que recebemos vamos analisar e ver qual é melhor para nós e continuamos a trabalhar juntos. O reitor da Universidade Pública destaca que o percurso de desafios que levou David de Pina a alcançar a medalha de bronze o valoriza ainda mais como atleta. Arlindo Barreto acredita que a conquista dessa medalha olímpica abre caminho para o financiamento de dois projetos desportivos em carteira que visam servir a nossa sub-região. Temos um projeto com uma piscina olímpica, uma pista de atletismo e isso é algo que poderá servir não apenas para os jovens de Cabo Verde, mas também da região. É essa a nossa intenção, agora é preciso vermos a possibilidade de financiamento desse projeto. Na sua deslocação à Unicef, David de Pina, além de encontros com a equipa diretiva, também participou de uma conversa aberta com outros funcionários e alunos. A visita culminou com um momento de exibição do boxe. É o Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde. O relatório de estabilidade financeira 2023 do Banco de Cabo Verde alerta para a possibilidade de materialização do risco sistémico relativamente ao cumprimento das obrigações contratuais do Estado perante o setor bancário, isso devido aos níveis elevados de dívida soberana e uma maior porcentagem dessa mesma dívida no balanço do setor, como nos informa o Cândido Fortes. O relatório do Banco de Cabo Verde enfatiza que, nomeadamente, o sistema financeiro nacional, nomeadamente no tocante ao setor bancário, demonstrou resiliência ao longo de 2023. Não obstante as elevadas incertezas a nível global, derivadas do prolongamento da guerra na Ucrânia e do início do conflito no Médio Oriente e condições monetárias restritivas, entre outros, o setor bancário nacional conseguiu expandir as suas atividades e melhorias significativas foram detectadas nos indicadores de capital, liquidez e rentabilidade, contribuindo para a solidez da estabilidade financeira do país. A qualidade da carteira de crédito também melhorou em comparação com o ano anterior. Já o perfil de risco das empresas deteriorou-se, refletindo em parte as dificuldades financeiras enfrentadas por empresas privadas, de construção imobiliária e o aumento do risco de incumprimento de empresas públicas. Os riscos à estabilidade financeira relacionados com o setor segurador permaneceram baixos, devido à sua baixa representatividade no sistema financeiro nacional e aos mecanismos de transferência de riscos para asseguradoras internacionais. No mercado de capitais, a capitalização bolsista aumentou no segmento acionista, impulsionada pela valorização das ações de três das quatro empresas cotadas. No entanto, viu uma diminuição no contributo para o financiamento da economia, devido à redução na emissão de obrigações corporativas e de dívida interna pelo Tesouro. Em 2023, as infraestruturas do mercado financeiro em Cabo Verde funcionaram de forma eficiente e segura. O sistema de gestão de depósitos e liquidação gerido pelo Banco de Cabo Verde assegurou a liquidação em tempo real das transações em moeda do Banco Central, garantindo níveis adequados de liquidez aos participantes e reduzindo o risco de insuficiência de fundos. O sistema de gestão de depósitos e liquidação e outras cinco infraestruturas do mercado financeiro foram avaliadas pelo BCV, com base nos padrões internacionais de risco, de governança e continuidade de negócios, tendo-se confirmado a sua robustez. Não obstante, a consolidação do setor financeiro, especialmente no concernente à banca, o contexto externo desfavorável, ligado em particular aos desenvolvimentos da zona euro, amplificou os riscos e as vulnerabilidades no sistema financeiro nacional relacionados à inflação importada, que aumentou o custo de bens e serviços e os custos de produção das empresas. O contexto externo desfavorável amplificou também a forte dependência estrutural do financiamento das instituições e a manutenção do elevado nível de dupla concentração do setor bancário nos mercados de crédito e depósitos. A combinação destes dois fatores contribui, segundo o Banco de Cabo Verde, para amplificar o risco de contágio em todo o sistema bancário. O relatório do BCV refere, por outro lado, que os testes realizados aos bancos em 2023 revelaram que, apesar da liquidez estrutural, algumas instituições poderiam enfrentar situações de estresse financeiro em caso de uma corrida aos depósitos. Nesse âmbito, e à luz de desenvolvimentos recentes no setor bancário, o Banco de Cabo Verde sublinha a necessidade de práticas rigorosas de gestão do risco de crédito e reforço contínuo da base de capital e dos instrumentos de liquidez pelos bancos. De igual modo, aumentaram os riscos e vulnerabilidades de natureza conjuntural, nomeadamente no que tem que ver com o nível de crédito em incumprimento nas instituições bancárias, que chegou aos 7,3% em dezembro último, sendo considerado ainda elevado, se comparado com pequenas economias insulares, como a das Maurícias, onde o nível de crédito mal parado é de 4,3% apenas. Consequentemente, o atual nível de risco de crédito em Cabo Verde poderá impactar o custo final de financiamento à economia e influenciar as condições gerais de concessão de crédito, segundo o documento elaborado pelo Banco de Cabo Verde. Outro risco de natureza conjuntural, que aumentou devido à guerra na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, segundo o BCV, foi o associado à vulnerabilidade financeira das empresas, que com o levantamento das medidas de apoio à crise pandémica em 2022 e a inflação elevada em 2023, ficaram em maior risco de incumprimento do serviço da dívida para com o sistema financeiro. O contexto externo, prossegue o documento do BCV, pouco favorável, levou igualmente ao agravamento dos riscos de materialização do risco sistémico relativamente ao cumprimento das obrigações contratuais do Estado perante o setor bancário, isso devido aos níveis elevados de dívida soberana e a uma maior porcentagem dessa dívida no balanço do setor bancário. O BCV faz ainda alusão à exposição ao risco cibernético em 2023, ano em que recorte-se. A principal empresa de telecomunicações de Cabo Verde sofreu um ataque informático significativo, pelo que o BCV recomenda o reforço da capacidade de prevenção e gestão de ameaças cibernéticas. O relatório de estabilidade financeira do Banco de Cabo Verde alerta também para as consequências negativas para a estabilidade do setor bancário de uma possível destruição de infraestruturas, redução da atividade económica e aumento das despesas do Estado devido à exposição particular a riscos climáticos que Cabo Verde enfrenta como secas prolongadas, ondas de calor e elevação do nível do mar. Reportagem com o Cândido Forte. Estamos a terminar este Jornal das 13, neste Dia Mundial Humanitário, instituído pelas Nações Unidas para refletir sobre a necessidade de se criar condições para que trabalhadores humanitários exerçam suas funções em segurança. A questão do acesso seguro às vítimas em situação de vulnerabilidade é um handicap que a maioria dos países apresenta e o secretário-geral da Cruz Vermelha de Cabo Verde chave a atenção das instâncias públicas no sentido de reconhecerem o papel dos trabalhadores humanitários. A reportagem tem a assinatura de Joana Lopes. A cada ano, a campanha do Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários reúne parceiros de todo o sistema humanitário para defender a sobrevivência, o bem-estar e a dignidade das pessoas afetadas por crises e a segurança dos trabalhadores humanitários. O secretário-geral da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Salomão Furtado, reconhece que o acesso à segurança aos locais de risco é um handicap que a maioria dos países enfrenta. A questão do acesso seguro é um handicap que nós temos neste momento. Estamos a falar nos países em que temos conflitos, conflitos armados, mas também, obviamente, que em países que não têm conflitos armados, não têm desafios naturais, há sempre situações que também colocam em risco tantos profissionais. Estamos a falar, portanto, das pandemias, estamos lá. Daí que aponta a necessidade de proteção daqueles que acodem às vítimas em situação de vulnerabilidade. Nós chamamos a atenção, naturalmente, da parte da Cruz Vermelha de Cabo Verde, para que os profissionais humanitários também sejam protegidos no exercício das suas atividades, das suas ações, permitindo-lhe melhores condições para que também tenham acesso às pessoas e proteger as pessoas que precisam. O secretário-geral da Cruz Vermelha de Cabo Verde vê no reconhecimento público das ações desenvolvidas pelos trabalhadores humanitários como forma de mobilizar mais pessoas para as causas humanitárias. Em relação à Cruz Vermelha de Cabo Verde, temos que reconhecer, portanto, todo esse profissionalismo desses profissionais, repetindo, e dos voluntários que, incansavelmente, têm contribuído para nós mitigarmos os efeitos do contexto e das situações que afetam, portanto, as pessoas. Precisamos também ter esse reconhecimento a nível nacional das instâncias públicas, no sentido de também reforçarmos aquilo que é a perspectiva de nós mobilizarmos mais em causas humanitárias. Aproveito aqui para desejar, portanto, um bom dia a todos os voluntários profissionais da nossa instituição, pedindo que continuem conosco nesse desafio, nesta missão humanitária de salvar vidas e proteger as pessoas que mais precisam. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução designando 19 de agosto como Dia Mundial Humanitário. A terminar este Jornal das 13, a Agência Internacional de Energia Atómica alertou hoje para deterioração da sua segurança, neste caso, da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, sob ocupação russa desde 2022, na sequência da explosão de um drone perto do complexo. A central, a maior do género na Europa, não tem reatores em funcionamento há dois anos, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. As centrais nucleares são concebidas para resistir a falhas técnicas e humanas e a eventos externos, mesmo extremos, mas não são construídas para resistir a um ataque militar direto, disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, o argentino Rafael Grossi. Os inspectores da instituição foram informados, já sábado, de uma explosão de um drone perto dos tanques de pulverização de água de arrefecimento a cerca de 100 metros da linha elétrica de Dniproska, a única que ainda fornece energia a central. Embora a detonação não tenha causado vítimas ou danos, as infraestruturas de Zaporizhia afetou a estrada entre os dois portões principais da central, de acordo com investigadores da Agência Internacional de Energia Atómica, citada pela espanhola imprensa EFM. O chefe da agência da ONU para o nuclear apelou a máxima contenção de todas as partes, no sentido de evitar cada vez mais um agravamento da situação. Na semana passada, os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica examinaram também um incêndio numa das torres de arrefecimento que danificou a central. O presidente da Ucrânia, Zelensky, reafirmou a acusação à Rússia de chantagear o mundo, segundo ele, com um desastre nuclear desde que assumiu o controle da central de Zaporizhia. Zelensky defendeu que só quando a Ucrânia conseguir retomar o controle destas instalações é que as normas de segurança voltarão a ser cumpridas, como tem vindo a demonstrar nas últimas décadas, garantindo ao mundo que da parte da Ucrânia há todo um trabalho de segurança e de responsabilidade a ser feito. Estamos assim a finalizar este jornal. Pois é, então vamos recordar os títulos que fizeram este informativo. Neste Jornal das 13, ouvimos o porta-voz do Conselho Regional do MPD no Fogo, Filipe Santos, que critica a gestão das obras da recém-criada ou inaugurada Escola Básica da Ribeira Ilieu, qualificando-a como desastrosa e potencialmente corrupta, Isto por parte da Câmara Municipal dos Mosteiros. Cabo Verde registra algumas precipitações e, de acordo com provisões meteorológicas, é possível que ocorram mais chuvas nas próximas horas. Não houve registro de ocorrências, mas o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros chama a atenção para os procedimentos a seguir. O atleta David Pina continua a marcar a dualidade, medalha de bronze, Jogos Olímpicos Paris 2024. Diz que quer continuar a inspirar pessoas com a sua caminhada de persistência. O atleta esteve hoje na Unicef na praia. Diz-se confiante em como o Estado lhe vai proporcionar condições para continuar a treinar e também a representar Cabo Verde nos próximos desafios. O Corpo de Bombeiros de São Vicente dá parabéns ao público que esteve no Festival da Bahia das Gatas, que terminou nesta madrugada com a atuação do músico LG Bedsquilla, é que, até este momento, o balanço é positivo em termos de ordem pública e trânsito. Ouvimos também neste jornal, uma outra preocupação, a Agência Internacional de Energia Atómica alerta para a deterioração da segurança da central nuclear ucraniana de Zaporizhia sob ocupação de Rússia desde 2022, na sequência da explosão de um drone perto do complexo. O presidente da Rússia, já disse, da Ucrânia, neste caso, já disse que da parte do seu país está a fazer de tudo para evitar o agravamento, mais ainda, da crise. Boa tarde, boa semana, obrigado pela sua preferência. Pois é, foi assim então o Jornal da Tarde, uma edição e apresentação do jornalista Orlando Lima com a técnica assegurada pelo Daniel Cunha lá nos estúdios no Mindelo e aqui na praia eu, Arlen Gonçalves, na técnica e também na continuidade. Jornal da Informação, portanto, volta às antenas da sua rádio às 15h com o Oscar Monteiro. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.